E consequentemente do seu lado aberto, que será derramado o Espírito Santo sobre nós Você está passando pela cruz, meu irmão? Está passando pela prova? Diga glória a Deus Vou passando pela prova dando glória a Deus, amém irmãos? Vou passando pela luta dando glória a Deus, amém irmãos? Então chamamos, mas serve pra nós agora A cruz vai nos levar, irmãos A levantarmos novamente os nossos sonhos Olha pra cruz agora, vocês um pouquinho aí, o Antônio fica de lá de lá, mano Olha pra cruz aqui Olha pra cruz Ela está inacabada ainda Precisa de algumas outras coisas pra completar Mas a cruz, nossa vida também, ela é assim, ela vai se construir Às vezes a gente quer deixar uma parte dela Um pedaço dela pelo caminho Mas hoje, irmãos, nós somos convidados a clamar o Espírito Santo Através da cruz de nosso Senhor Porque é daqui que emana o batismo do Espírito Santo que eu e você precisamos hoje Você já pediu muitas vezes o batismo do batismo do Espírito Santo, sim ou não? Levado seja Deus, hoje nós vamos pedir por meio da cruz É por meio da cruz que nós vamos pedir o batismo do Espírito Santo É do lado aberto de Jesus que será derramado a força do alto É do lado aberto de Jesus que será derramado sobre nós a água viva A água que renova, que transforma Estenda as suas mãos para o batismo do Espírito Santo E peça agora ao batismo do Espírito Santo Peça agora, meu irmão, batismo do Espírito Santo Diga, vem Espírito e me batiza Vem Espírito e me transforma Eu quero nascer, Senhor Do teu lado aberto Eu quero nascer, Senhor Da força que emana desta cruz Vem Espírito Criador Vem Espírito Santo de Deus Vem sobre cada um de nós Vem sobre as nossas vidas Vem sobre as nossas famílias Vem sobre os nossos grupos de oração Vem sobre as nossas regiões Vem sobre as nossas cidades Vem Espírito Santo E transforma todas as forças Aleluia Peça ao Espírito Santo Peça com força Peça com intensidade Peça em Ele virar Peça em Ele virar Peça em Ele virar Vem sobre cada um de nós Vem sobre nós, Senhor Força em Ele virar Força a família carismática Força a renovação carismática Pega os seus braços E caminhando por você Caminhando pela sua família Caminhando pelos céus Peça agora Vem Espírito Criador Que renova a face da terra Vem sobre as nossas cidades Para as nossas cidades Peça em Ele virar Peça em Ele virar Peça em Ele virar todo o desanimo, toda a fraqueza, todo o cansaço, seja agora substituído pelo poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo, através do batismo no Espírito Santo, sai do nosso meio, toda a falta de visão, toda a falta de tempo, toda a falta de coragem, inseguridade, o acaso sai agora, nós queremos ter visão espiritual, nós queremos alçar o voo, nós queremos alçar o seu Espírito, nós queremos alçar o Espírito Santo de Deus, alça e voa agora meu irmão, o Espírito Santo quer te levar, o Espírito Santo quer te conduzir, saia do estado de miséria, prostração, derrota, e voa-se agora a viver a vitória da cruz, a vitória promona na cruz de nosso Senhor, a vitória da cruz, na virtade. Deve que te levante, te levante, te levante, te levante. Nós quebramos fora da maldição, pela palavra contraria, tudo aquilo que foi lançado sobre o povo de Deus todo espírito de cansaço de desânimo nós quebramos nessa tarde tudo aquilo que pensava sobre nós Chie 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 Deus está restaurando os teus sonhos, meu irmão Deus está te dando uma visão espiritual das coisas comece a olhar com os olhos do Espírito Chie 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 Irmãos, sinta agora o poder que emana da cruz de nosso Senhor Deus está agora nos curando Deus está tirando todas as amarras que estavam sobre nós O Senhor mostra assim pessoas que estavam carregando correntes em seus pés Estavam com suas mãos atadas e levaram nos seus olhos uma venda Seus olhos estavam vendados Isso te possibilitava de andar De ir ao encontro da fé Ao encontro da esperança Isso te impedia de levantar as mãos para o céu E agradecer a Deus Mesmo na hora da dor Mesmo na hora da tribulação Porque só louva a Deus na hora da dor Quem confia Que Deus já está no controle de tudo Essa venda dos teus olhos Estava impedindo que você tivesse uma visão ampliada Daquilo que Deus estava realizando Mas agora irmãos Aleluia Jesus Nesse momento irmãos Caíram Caíram por terra As correntes que estavam nos prendendo As venhas que estavam nos nossos olhos As sacaduras que estavam nas nossas mãos Essa palavra está sendo atualizada Deus está no escuro Há uma cura Há um mover sobrenatural A graça de Deus Sou graça de Osés E você não vai sair daqui com as suas mãos vazias Você não vai sair daqui com os seus cestos vazios Porque quem trouxe cestos Vai colher em abundância Toma posse agora da bênção Toma posse agora da graça de Deus na sua vida Toma posse Traz para você Traz o futuro Para o tempo presente Traz o futuro Atualiza agora Graça de Deus na sua vida Traz o futuro O que você quer que aconteça lá na frente É um grupo de oração transformado É uma paróquia reavivada É uma diocese transformada É irmãos Uma cultura transformada Pela cultura de Pentecostes Traga agora O futuro Para esse momento Porque Pela palavra Deus fez todas as coisas Deus criou todas as coisas E nós quando clamamos Vem Espírito Criador O Espírito Santo Vem Amar sobre nós A sua graça E cria Aquilo que estava A inexistência Traz a realidade Aquilo que não existia Traga a realidade Do futuro agora Na tua vida presente Diga sim Em nome de Jesus E pelo poder Da cruz De nosso Senhor Cruz que jorrou Água e sangue Do lado aberto De Jesus Para que fosse derramado Sobre minha vida Para que fosse derramado Sobre O Espírito Santo O Espírito Santo Olha o que teu irmão Diga você está cheio Do Espírito Santo O Espírito Santo Vem O Espírito Santo Vem Cai Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Cai em todos nós Como ele ressurgir Ele fosse junto ao Pai Ele fosse junto ao Pai Ele enviou o teu Espírito Ele enviou o teu Espírito A nos consolar A nos consolar A nos consolar A nos conduzir A nos conduzir A nos conduzir A dirige A dirige A vida dos incertos A vida dos incertos A nos consolar A nos conduzir Ao dirigir A briga-nos e ser Onde nós Vem a história Que depende a mim Estamos aqui Família carismática, aleluia Cada um Fora um caminho Teu E hoje estamos Juntos E a ser Espírito De Deus Cada um fora um caminho Teu E hoje estamos Todos juntos E a ser Espírito Pega na mão do seu irmão Vamos cantar Cada um de nós Tem uma história De novo Pega na mão desse irmão Que está ao seu lado É verdade ou não é que cada um de nós Temos uma história Cada um vem de um lugar diferente De um canto Desta diocênia Mas hoje nós estamos aqui juntos Enquanto nós estamos juntos Irmão É que o Espírito Santo nos vem Amém? Amém É carvão desse irmão E vamos cantar Cada um de nós Tem uma história Cada um de nós Tem uma história E tem De repente aqui estamos nós Cada um por um caminho Veio E hoje estamos todos juntos E a ser Espírito Santo nos vem Cada um por um caminho Veio Cada um por um caminho Veio E hoje estamos todos juntos E a ser Essa é a mão do meu irmão Que graça É Espírito Santo nos vem Espírito Santo nos vem Espírito Santo nos vem Trai em mim Trai em ti Trai em todos nós Espírito Santo nos vem Espírito Santo nos vem Espírito Santo nos vem Espírito Santo nos vem Trai em ti Trai em ti Trai em todos nós E o Espírito Santo já está em nós Amém irmãos? É Ainda com as nossas mãos dadas Antes de nós cantá-las Já está em mim Já está em ti Levante um grande louvor ao Senhor Em línguas Em línguas Solte a sua voz Solte a sua voz Renovação da esporte Católica Olha agora o poder E o Espírito Santo E o Espírito Santo nos vem Trai em ti Trai em ti Vem cá Amém. Já está em todo nós. Já está em mim. Já está em ti. Já está em todo nós. Já está em mim. Já está em mim. Já está em ti. Já está em ti. Já está em todos nós Já está em mim Já está em ti Já está em todos nós E você pode aplaudir ao Senhor Já está em todos nós Ação 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 Amém, irmãos. Dá um abraço nessa pessoa que você rezou, que você compartilhou, que você esteve com ela ao lado dela. Glória a Deus. Sinta um pouquinho. Diga a essa pessoa, você está cheia de espíritos. Cheia dessa mente, eu posso ver, eu posso sentir. Sinta um pouquinho, glória a Deus. Sinta um pouquinho, que não tem o coração. A gente põe fogo nos irmãos, né? Pois para calar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Sinta um pouquinho, nós vamos falar agora cinco minutinhos. De algumas coisas importantes. O fato de nós estarmos trazendo os eventos de Ocesanos para esse lugar, também é um cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas, mas também para mostrar um pouco daquilo que nós estamos fazendo esse tempo com as doações, com os valores que têm sido nos dados pela graça de Deus para construirmos esse lugar. Quem esteve aqui no ano passado, ocasião do cenário no Diocesano, levanta a sua mão. Você já deu mudança, sim ou não? Sim. Está ficando bom? Sim. E talvez melhor, não é verdade? Graças a Deus. Isso a gente pode louvar a Deus por conta de tantos corações generosos. Mas, irmãos, há muito a se fazer, amém? Amém. Muitas pessoas... Traz aí do lado para mim. Muitas pessoas vieram me procurar nos intervalos, perguntar como que poderia fazer para ajudar nessa obra, como poderia fazer para colaborar. Algumas pessoas me perguntaram se tem uma conta da renovação, outras perguntaram se tinha algum incentivo de débito automático, né? Então, as pessoas começam a ver a obra de Deus, começam a querer ajudar de alguma forma. E eu quero agradecer a Deus por isso, porque isso é uma resposta providente daquilo que Deus...